Boa tarde, prefeito, presidente, vereadores, público, Simone, nossa querida, guarda municipal, todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Esse ano para mim foi um grande ano, um ano que eu aprendi tanto que eu não saberia falar todas as palavras para expressar tudo o que pôde agregar na minha vida. A gente aprende com rasteira, a gente aprende com desprezo, a gente aprende que nem todo mundo pensa igual, a gente aprende que uns perdoam, outros jamais serão capazes. Me sinto mais forte que nunca, é incrível, ano passado eu estava arrasada, destruída, e esse ano, cada pedrada me serviu de força, é incrível como eu me sinto forte. Quero agradecer a todos os vereadores, porque cada um de vocês, de alguma forma, acrescentou na minha vida. Alguns com flores, outros nem tanto, mas eu agradeço a cada um. Eu quero também falar que eu jamais perderia a minha essência. E tudo que eu fiz durante esses dois anos de mandato, eu fiz com o meu coração, seguindo ele todas as vezes, e não me arrependo. Sinto muita gratidão, principalmente pela Simone, que hoje está sendo homenageada. Pude chorar, eu acho que em todas as vezes, todas as idas nas escolas. Descobri que eu tenho um sonho através desse projeto, porque a gente não para para pensar que a gente tem que sonhar. E sonhando, a gente se torna mais forte, a gente consegue chegar mais longe quando a gente sonha. E quando a gente não fere ninguém com esse sonho, quando eu não precisar sorrir perante uma tristeza, perante o choro de alguém, eu me sinto realizada. Então, esse ano, para mim, foi incrível. Sou grata a Deus por tudo e estou pronta para o ano que vem, seja o que Deus quiser. Quero também parabenizar a diretora Gisélia. Eu fui no CEMEI Maria de Lourdes, na formatura das crianças. E eu fiquei impressionada com o que é, não só a diretora, porque eu tenho certeza que todas as professoras trabalharam em conjunto, para aquela formatura acontecer. E eu fiquei, assim, encantada com o trabalho delas. Parabéns, professoras, realmente vocês me surpreenderam. E é isso, se precisar, eu volto nos cinco minutos finais. Volto nos meus cinco minutos para agradecer os dois votos que eu tive, porque esses dois votos, para mim, significam muito. São votos de amizade que eu conquistei aqui dentro. Então, tem muito valor, mais valor do que subir naquela mesa. E também quero parabenizar a guarda, que eu não poderia deixar de falar, que sempre que eu preciso, eles me atendem. Estão fazendo um trabalho excelente, de coração mesmo. Eu tenho o maior orgulho de falar de vocês, porque vocês arrasam aqui em Guaíra. Já falei várias vezes, que às vezes trabalham até no lugar da polícia militar, em situações que deveria ser deles, vocês estão lá atuando. Então, parabéns de coração. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.